Fala galera do vídeo Estou agradecendo a vocês aqui De Dragon Ball No Roblox Galerinha No Roblox aqui Ó Esse aqui não sei qual é aqui Ih, bugou Ah, voltou aqui E ó galerinha Opa Vamos traçar mais Super Sad Olha ali o Sad Blue com Kaioken Galera É aquilo ali que a gente vai tentar alcançar Aqui no final do vídeo galera Então eu preciso que vocês façam Um milhão de likes Aí galerinha no vídeo Pra vocês estarem junto comigo aqui Gravando junto comigo E postando os vídeos comigo aqui Galerinha do vídeo Então Aperta o sininho No like E no botão vermelho Pra tu seguir todos os meus vídeos Do meu irmão Até eu ganhar os melhores inscritos galera Vocês vêm junto comigo Olha Estamos no nível 5 E ganhamos aqui O Caio Ah não galera Esse aqui Esse aqui o principal é o Sad O Sad Olha aí Olha isso Vou continuar socando aqui E treinando 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 Galera Até eu conseguir o Sad O Sad O Sad O Sad O Sad Ah peraí E se eu fosse mostrar uma coisinha pra vocês aqui Galerinha do vídeo Olha peraí que eu vou correndo aqui Ó Ó Eu vou correndo aqui ó Ó Tem esses aqui ó Que você compra no Roblox E como que eu não tenho Roblox E depois eu E aqui tem as esferas do dragão galera Esferas do dragão bonitinho Aqui tem Aqui ó Aqui eu não sei em que nível que você está Tem gente que está nesse nível aqui E aqui É com eles com Roblox E esse aqui né Tem um filme Ai 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 galera E aí galera Então eu vou aumentar aqui o Ki Até o máximo galera Ó Esse aqui Acho que o Sad 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 Galerinha do vídeo Então vamos aqui no pauzinho aqui Vestir minha roupinha aqui Bonitinha Vem ver Ó E vamos continuar treinando E Deixa isso Que eu Eu botei o Ki Pra longe galera Vamos ver como que eu fiz isso Ah não Ele está ali ó Vamos lá Continuando socando Eu vou chegar até O 100 mil socos Vou chegar até 300 mil socos E eu preciso fazer isso um monte De vezes E eu preciso continuar e continuar e continuar E continuar galerinha Do vídeo Então deixa muito like Até Você chegar aos milhões de inscritos E participe desse vídeo Porque esse vídeo é toda hora E meia dia Segunda hora E Nas férias galera No Natal galera Que eu vou gravar um vídeo aqui no Natal também galera Então eu preciso que vocês Continuem Me dando A força O apoio Pra você Estar participando Junto comigo Desse vídeo Que eu estou fazendo galera Olha Esse aí Eu consegui galera O instinto Superior Galerinha Vocês me ajudaram demais Gente Vocês conseguiram Aumentar Minha coisa Então 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 Vamos Ah vamos aqui Para mostrar O que que tem aqui Que eu não sei O que que é Que tem aqui Aqui é o templo Do Piccolo Aqui tem a área de treinamento Igualzinho lá Só que Ah O que que entra Eu tenho que estar No nível Esse aqui Tá nesse nível Aí Tá Nesse nível Ali E tá Mandando Eu estou No nível 6 De vocês Mas vamos Continuar Aumentando Os socos Eu consegui Chegar Até Teste Superior Galerinha Vocês me ajudaram Demais Com essa força Que vocês me deram Então Vamos Lá Agora Socando E socando Os mil Socos Até vocês Chegarem Os milhões De inscritos Que eu preciso Aí Para ganhar A plaquinha De mil Inscritos Galera Para eu estar Gravando todos os vídeos Para vocês E Vou gravar Tantos vídeos Para vocês Que isso aqui Vai bombar Demais Galera Eu preciso De toda a força De vocês Aí E desculpa Eu não estava Gravando o vídeo Porque o meu celular Estava muito ruim Aqui Então O meu celular Estava Quebrado Mas agora Ele está melhor Porque Eu arrumei As coisas Então Vamos continuar Socando aqui Até Eu chegar O Ah Eu vou mostrar Uma coisinha Para vocês Que eu não mostrei Espera Aqui Você tem que voltar Ali Onde está O mestre Câmbio E vamos Aqui Voltar Onde está Aqui Acho que Eu corro É isso aqui É Se eu Fala com ele Aqui Manda Entrar Aqui Na casinha Do mestre De caminho Aqui Tem a roupa Aqui 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 Eu estou pintando O cabelo Aqui Já tem que mudar O cabelo Que vocês Sabem Aí Aqui Você pode mudar O cabelo Eu vou mudar Para esse Aqui 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 É o olhar Olha Tem esse 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 O cabelo É Aqui O cabelo O cabelo É O cabelo O cabelo e isso aparece um pouco e ele pode escolher o cabelo e ele pode escolher o cabelo e ele pode escolher o cabelo o que é roupa vou pintar de azul vou pintar não, vou vim dar vem dar 1 aqui pos que a gente vai tá nessa roupa pa, já achei aqui Aí Aí galera Virou a roupa do Goku aqui Ele pode ser baixote assim Ou ser grande Pode ser assim Então está aqui terminado Vamos deixar esse alvinho aqui Bom Esse cabelo aqui eu não gostei Galera Deixem no comentário Deixem no comentário Bonito Esse pretinho Olha Olha galera Como ficou bonito Como ficou bonito galera Como ficou bonitinho Vamos tirar essa roupinha aqui minha Esse que faço E vamos botar Aqui ó A roupa bonitinha do Goku E vamos aumentar isso aqui E vou chegar até Galera Não sei quanto que tem aqui Mas acho que tem muito Vamos jogar Até muito Vamos continuar jogando E olha Qual os poderes daqui O Kamehah Olha o Kamehah branco E gente Uma coisa que eu vou fazer aqui É muito boa Para vocês aí ver Vou chegar Não vou chegar até ali Nem ali Ó Uma coisa que eu vou lançar na água E para vocês verem galera Ó Ó galerinha O que que eu vou tentar fazer aqui É uma coisa muito boa Uma coisa Uma coisa muito boa né Então Então Lançamos alguém que dá Foi para ali galera Vou fingir que nem fui eu Galerinha Vou fingir que nem fui eu Nem fui eu galera Não fui eu galerinha Duvide aí Se eu durmi Olha Depois que eu vou Olha Foi aquele ali Foi aquele ali Galerinha Mas vamos continuar treinando aqui Aqui estamos na cidade Que tem uns humanos Fracos Humanos Mas eu Não espere Porque eu vou mostrar aqui Esse para vocês aqui Galerinha Eles dão um baúzinho ali ó Um baúzinho Pega uma roupinha aí ó Ó Eles não Eles não são Fracos aí ó Olha Eu vou deixar esse aqui No seu cara Estou deixando o superior Ó Dá para socar ele aqui ó Quando ele me soca E eu Estou fazendo uma luta aqui Ó Até que é fácil Acabar com eles Aí o baúzinho Que eu falei para vocês aí Galerinha Olha O que que ele tem? Outra máscara Eu não vou pegar Porque eu já estou cheio Dessas máscaras chatas aí Não vou pegar não O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer Galerinha? O que que eu vou fazer? Espirir Esses baúzinho chatos E essas máscaras Eu já tenho duas aqui Será que nem vão jogar fora? Joga fora Joga fora Joga fora Eu vou mandar uma genkidama em vocês Se vocês não deixarem o like É De novo ele morreu Mas Gente Deixa o like Se não Eu vou mandar um Kame Kame Erra A fim de diminuir os impactos Causados pelas ocorrências E veja como você se socorrer Obrigado.